Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, acabou de ser liberado um novo conjunto de desafios Com relação a turnê da fenda, um negócio bem diferente Então nesse vídeo eu vou mostrar como que você resolve o desafio Para você interagir com cartazes da turnê da fenda Olhem só, eu encontrei todos esses locais que tem cartazes Eu não sei se são todos, porque tem muitos espalhados pelo mapa Mas já é mais do que suficiente para você resolver essa missão E agora eu vou entrar no jogo e mostrar para vocês os locais exatos Olhem só, aqui na cidade da Cordilheira é um ótimo local para você fazer a missão Exatamente aqui no canto esquerdo da cidade onde eu estou marcando Vocês podem encontrar aqui dois cartazes, é só vir aqui e interagir com eles E muito perto daqui, só você andar um pouquinho, do lado aqui direito na verdade Tem mais dois cartazes nessa parede, também bem tranquilo E aqui como dá para ver tem outro cartaz Então nessa cidade tem cinco cartazes, um pertinho do outro para você completar a missão Aqui no Penhasco Praiano vocês também podem encontrar vários cartazes Aqui na Torre do Relógio, como dá para ver, tem dois cartazes aqui Do lado aqui tem mais um cartaz E bem aqui nessa outra construção tem outro cartaz para você fazer a missão também Nesse poço de gasolina que fica aqui logo em cima do Lago da Preguiça Entre o Lago e o Complexo da Colheita Vocês podem encontrar esse cartaz aqui desse lado E do outro lado também tem outro cartaz, como dá para ver aqui, também bem de boas E aqui em Bobinas Traiçoeiras também encontrei três cartazes Bobinas fica exatamente aqui, mais ou menos no centro do mapa Olhem só, aqui nessa construção maior, que fica aqui no final, vou dizer assim Tem esse cartaz aqui desse lado Nessa casinha vermelha, que está aqui na entrada ou da saída do local Enfim, dá para ver aqui nessa parte de trás outro cartaz E o terceiro cartaz que eu encontrei por aqui Fica aqui, como dá para ver, bem do lado desse poche Também bem de boas para você interagir e completar a missão Então tá aí, mano, todos os cartazes que eu encontrei Eu acredito que tem muito mais espalhado pelo mapa Mas todos os locais que eu mostrei Já é muito mais do que o suficiente para você completar essa missão muito de boas Então é isso, se você gostou e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão porque me ajuda muito, beleza? Então é isso, mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui! Valeu, falows e eu fui!